Palatino na área entre canino de um lado até canino do outro. Qual o nervo que eu tenho que anestesiar? Nasso palatino. Nasso palatino. Agora, se eu quiser anestesiar a gengiva por palatino, do primeiro pré-molar até o último molar lá. Palatino maior. Palatino maior. Isso é a primeira coisa que eu quero. Vamos ver o palatino maior aqui? Tá. A tampa tá solta, tá? Palatino, vira pra um lado, vira pro seu lado. Aí. Palatino maior é o seguinte. Lá na área do terceiro molar, lá no último dos molares. Esse ponto aqui. Área do terceiro molar, o último molar. Você vai ter o processo alveolar. Lembra do processo alveolar? É aquela porção do osso que ancora a raiz do dente, né? Chamada de processo alveolar. O osso aqui por palatino que ancora a raiz desse dente é chamado de processo alveolar. Tem o processo alveolar e o palato duro. Onde termina o processo alveolar e começa o palato duro, forma um pequeno ângulo. A gente consegue ver na boca do paciente. Tá? Na linha do terceiro molar aqui. Entre o processo alveolar e o palato duro, forma-se um ângulo ali. É bem nesse ângulo onde tá o meu forame palatino maior. Então, se eu vier sobre o meu forame palatino maior, eu consigo fazer a anestesia aqui do nervo palatino maior. Que é o nervo que emerge pelo forame palatino maior. Se eu anestesiar ele aqui, onde eu tô, bonitinho, um terço de tubete, mais ou menos. Eu vou esquemar e vou anestesiar toda a gingiva por palatino. Da mesial do primeiro pré-molar até a distal do último pré-molar. Que é o que tava faltando.